Tente. Não rir se tu rir curte. E. Me segue. Menino, o que é que tivesse daí não te fez pra ver se eu tava. Porra, tu não quer fazer porra de boa, tu não? Não quero indireta o plano, porra. Menino, o que é que tem nas minhas costas aqui, menino? É o maribonde. Tanja essa porra pra mim aí, menino. Tanja aí pra mim. Ai, filha da puta! É pra tanger, filha da puta! Ó, que maribonde que me deu uma lapada dessa, sua filha da puta! Olha o que essa guri fez comigo, Raquel! Mas, rapaz, que lapada! Menina, pera, faz desculpa aí não, minha filha! Não, rapaz, não dou conta dessa menina não, ó!